Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vai, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vai, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Bora bebê, meu povo! Vai! Não tem ser humano, um mundo que possa Segura uma dor, que eu tô sentindo Tudo que eu faço, eu vejo você Olhando pra mim, cresço um sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala E esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Não tem ser humano no mundo que possa segurar uma dor Que eu tô sentindo, tudo que eu faço eu vejo você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você, saudade de você Saudade de você, vou morrer de bebê E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Colatinho, colatinho Peguei uma sensação Bora beber meu porro Vai E arruma a mala e vem morar mais eu Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero Eu juro é você que eu quero Se for pra beber eu quero Se for pra te ter feliz Sozinho Sozinho Volto a sorrir Volto a sorrir Volto a sorrir Se for pra chorar eu choro Se for pra beber eu quero Se for pra te ter feliz Só sim volto a sorrir Um dia na vida te amei Eu juro é vocês que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só sim volto a sorrir Se for pra chorar eu choro Se for pra beber eu quero Se for pra te ter feliz Só sim volto a sorrir Se for pra chorar eu choro Se for pra beber eu quero Se for pra te ter feliz Só sim volto a sorrir Dançando, dançando coladinho vai Dançando, dançando coladinho vai Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Bebê-lo e chorar Liga meu amor E me diga por favor E me diga por favor Aonde você tá Bala que eu vim te buscar Eu vou de avião A pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você só sei beber Voeio e chorar Vai coração Vai, biquinho Coladinho, vem Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Bebê-lo e chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você tá Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Ou a pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você só sei beber Voeio e chorar Vem, vem Ai coração Vamos beber ai meu povo Codinho, codinho, codinho Vem, vem Música Bora, bora Ao pegar esse avião Ter vontade de descer E ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Que eu amo você Eu amo 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 E eu confesso Eu chorava Com saudade de você E você não me escutava Eu só queria te dizer Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Coisa de Deus Sobrevivir Eu só queria te dizer Que eu amo 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 Meu amor Meu amor Me arrependi E pra longe de você Coisa de Deus Coisa de Deus Sobrevivir Sobrevivir Eu só queria te dizer Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo, eu amo você Dançando, dançando, dançando Coladinho, coladinho, vai Aqui é biguinho, sensação Vai Ô negócio banho, mulher e cachaça Eu gosto, eu gosto Coladinho mora Bora, bora, bora Nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico preocupado, eu bebo, choro Apaixonado, ando do meu lado Não tenho ela Do que adianta hoje a festa Barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado, eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xadar Eu sou o homem de uma mulher só, eu só quero ser feliz com meu xadar Dançando coladinho vai, coladinho mora Vamos beber aí meu povo Nada de arém, eu só quero o meu bem, pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xadar, eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado, ando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa barra todo dia, minha felicidade é ela Ela é o meu amor, me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô, querendo fazer de novo, tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xadar Eu sou o homem de uma mulher só, e eu só quero ser feliz com meu xadar Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xadar Eu sou o homem de uma mulher só, eu só quero ser feliz com meu xadar Tecola de um mora Dançando, 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 vai Fiquei uma sensação coração Tecola de um mora Vamos pra toda a nossa comunidade que tá com a gente, coração Boadinho, coração Vou beber, não vou cantar E meu coração sentiu por você Palavras não dizem não Quando a gente se viu, baby Me derreti de paixão Vi no teu olhar Uma luz a me acender O amor me arrastar Me levando pra você Eu vi no teu olhar Algo me dizendo assim Pra me completar Só faltar você pra mim Se me perguntar por quê Iê, iê Eu não sei responder Eu te quero por quê Iê, iê Bate forte por você Meu coração Vai Na, 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 na Vai É com o ladinho Que meu coração sentiu por você Palavras não dizem não Quando a gente se viu, baby Me derreti de paixão Eu vi no teu olhar Eu vi no teu olhar Uma luz a me acender O amor me arrastar Me levando pra você Eu vi no teu olhar Algo me dizendo assim Pra me completar Pra me completar Só faltar você pra mim Se me perguntar por quê Iê, iê, iê Eu não sei responder Eu te quero por quê Por quê Bate forte por você Meu coração Bora beber aí, mulherada Que amiguinho sensação É coladinho É, iê, iê Eu te quero por quê Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Eu amo minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Não é pra chorar Nada de tristeza Não é pra chorar Nada de tristeza Vou beber, meu povo! Seguei um sensação Colatinho, colatinho, ora! Nicolatino Morada Você, meu parceiro, amigo de todas as horas Eu penso levarem comigo onde eu fui me derrubar As nossas mensagens, o momento, todas as emoções Trabalho, amor e sentimento, são essas razões Vai! Pra gente viver, pra gente crescer Pra gente aprender, sempre a fazer E não importa quem, o importante é fazer o bem Eu quero te dizer, que foi um prazer amigo Te conhecer, te compartilhar E também pode contar comigo quando precisar Não importa onde a vida nos levar Deus, amigo, vai sempre nos acompanhar Dessa vida a gente só leva o que viveu Valeu, boa sorte, amigo Pra você e eu Colatino, vai coração Você, meu parceiro, amigo de todas as horas Confesso levarem comigo onde eu fui me derrubar E as nossas mensagens, o momento, todas as emoções Trabalho, amor e sentimento São essas razões São essas razões Vai! Eu quero te dizer, amor e sentimento Eu quero te dizer, que foi um prazer amigo Dessa vida a gente só leva o que viveu Valeu, valeu Boa sorte, amigo Boa sorte, amigo Pra você e eu Coração, hein Acabe, Guinho, sensação Dançando, coladino, coladino, vai Vou bebendo, eu vou cantando Bora beber, meu povo É, elas gostam Vai! D resilience Before, eu vou buscar Você, minha irmã Rodos E, Drone Você Knife vitra Prot기를 Você Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto